Eu que sou, adorar eu que sei, nada pode calar, oh adorador Não exista em prisão, que não tem uma voz de bem Adorar, oh senhor, adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar, oh adorador Não exista em prisão, que não tem uma voz de bem Adorar, oh adorar, oh adorar, oh adorar, oh adorar Aleluia, aleluia, aleluia Senhor nosso Deus, mas estamos na tua presença Aleluia, aleluia, aleluia Age segundo o meio do teu povo nesta noite, dando vitória no braço Tu és Deus Em nome de Deus Que vence qualquer batalha, eu não sei a dificuldade que teu filho está enfrentando nesta noite Mas entra com providência na vida do teu servo, da tua serva Abre o Senhor, rei na vida do teu, pela Abre o Senhor, rei na vida do teu, pela Estenda tuas mãos poderosas, Senhor Peleja por ele e por ela Estenda tuas mãos Ó Deus, peço a Deus Que prejou por Gideão e com 300 homens O Senhor com a vitória Gideão Mas o mesmo ontem, hoje e será eternamente Venha fazer milagres, maravilhas Pai, eu oro também pela irmã Sandra Que está de aniversário nesta noite Eu oro pelos irmãos que dizimaram Os irmãos que trouxeram a sua oferta Os que contribuíram com os mensageiros da última hora Os que contribuíram com a abecina, com a amecina Meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos Dá-lhe uma bênção, Senhor, para os teus servos E nós continuamos te adorando, Senhor Aleluia Louvando e agradecendo o teu nome Aleluia, 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 aleluia Adore o Senhor, levante a sua mão e adore o Senhor Aleluia 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 Adore o Senhor Aleluia 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 Oração 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 Levanta a sua mão Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os vós e desaguardem para sempre Amém! Cada crente E vai em Cidade Mineira É do Senhor Jesus Cristo Se Deus é por nós Ninguém, estamos despedidos em nome de Jesus Volte na sexta-feira